Coloca a boca no trombone Fala um tanto em dengue, em prevenção de dengue, dá uma olhada nisso daqui, olha como é que tá aqui, de mosquita, de perna e longa aqui, só pra você dar uma olhada aqui, mosquitinho novo Filhotinho novo, olha como é que tá esse daqui, olha como é que tá nos ônibus aqui, isso daí vem da ônibus, olha a quantia de mosquito, olha aí, do lago que a Nossa Senhora Elizabeth propôs de fazer, mas tá aqui abandonado, água parada, não corre água, não sai água Se chega ali tem peixe morto, já tem uns peixinhos pequenos mortos, já tem bicho morto ali dentro e tá por aí, abandonadão, e a turma falando em dengue Olha aí a quantia, olha a quantia que tem isso daqui Olha aí